E aí, brothers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui do canal e hoje trazendo aí alguns games que estão grátis aí na Steam para vocês então vamos lá já, já deixa aquele like para fortalecer se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo senão eu estou pensando em parar de fazer esse tipo de conteúdo mas se você gosta desse tipo aí, gosta de jogos grátis então comenta aqui neste vídeo para mim continuar, se eu continuo ou não então bora lá, eu quero trazer duas coisinhas antes desses três jogos que estão grátis é esse site aqui da Free Steam K que ele avisa você quando tem jogos grátis tem bastante coisa grátis, que tem inspirado porque não tem mais então quando tem assim, que está colorido, então é que ainda tem chaves ele vai te direcionar para o site que está a chave para você pegar e também tem essa extensão aqui da giveaway.su é uma extensão do Google Chrome que também avisa você que tem chaves aqui disponíveis também eu tenho as duas, os dois sites que estão sempre aqui então vamos lá, então ele é simplesinho eu vou ensinar a vocês aqui, esse aqui é fantasia sem medo então você vai estar aqui no site da Free Steam, você vai clicar aqui no verdinho, ele vai vir para cá, você vai dar um Open giveaway aqui, giveaway aberto você pode estar fechando já, você vai fazer isso com todos e você vai vir para, ele vai te direcionar para a página da Steam onde está grátis e você vai clicar aqui embaixo e vai ter um adicionar tá galera para você estar adicionando a sua biblioteca como na minha principal eu já tenho tá, eu já peguei ontem então eu só vou copiar este nome aqui e eu vou fazer na minha outra Steam vou na Steam então, vou adicionar aqui ó só para vocês verem como que é o Freely Fantasy, tá gratuito todos esses jogos possuem cartas, os 3 jogos possuem cartas você vai vir aqui ó, ele custa 14 reais, ele está custando 0 então você vai vir adicionar a conta e já vai aparecer a mensagem aqui para vocês ó, você tem no, eu ganhei um item ó Freely Fantasy agora está registrado na sua conta Steam beleza? é bem simples tá? então tem outro game também que está esse aqui eu já fiz então vamos aqui, acho que é neste aqui Freely Fantasy e temos aqui, esse aqui que é o jogo, deixa eu botar para inglês de novo Free, Divide by Chip, tá? Divide by Chip vamos traduzir de novo Livre por Ovelhas, tá? eu vou colocar, mesma coisa Giver, se você tiver logado na sua Steam pelo pelo, pela Google Play, Google Play, pela Google Chrome também então, como eu já tenho aqui eu vou fazer na minha outra Steam Divide by Chip copiar vou na Steam se você não tem estado lá, só copia o nome Divide by Chip gratuito também ó lá também possui cartas aqui ó então, adicionar a conta Divide by Chip agora está registrado na sua conta e o outro game, galera, é no site que eu vou mostrar aqui para vocês no site da Humble Bundle o link vai estar na descrição ou só digita lá humblebundle.com, mano só isso provavelmente eu deixei na descrição este 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 link para vocês aí para ficar mais fácil para vocês você vai ter que criar uma conta beleza? e aqui em Store, mano você vai ter que vir em Store, tá? se não tiver aqui na frente que nem está aqui ó Free While Supplies que é esse game aqui Age of Wonder 3 é você clica aqui em Store que ele vai estar aqui na frente, mano geralmente está na frente, né? vamos esperar carregar ó, está aqui em cima click here to get off Wonder 3 beleza? então aqui clica aqui ó ele tem mais um dia e seis horas ainda livre, tá? esse aqui é o terceiro game ó deixa eu ver se ele tem cartinhas na Steam né, mano? provavelmente sim vamos ver Age of Wonder 3 ele está custando cinquenta e seis reais está bem caro ele provavelmente possui cartas possui cartas aqui cartas colecionáveis beleza, mano então aqui ó você vai clicar em Get Now tem que linkar com a Steam tá? então eu já vou fazer isso aqui já para vocês verem que é fácil mano deixa eu só aqui na outra tela abrir o para me pegar o código né linkar Steam então aqui eu vou logar com a minha Steam e agora aqui o código mano aí foi logo com a minha Steam agora eu vou dar de novo Get The Game ele vai lá para baixo Get Now pegar agora provavelmente ele possa pedir um um código, tá? para você colocar aqui e vou mandar para o seu e-mail processando minha ordem completo você vai vir aqui Preview Your E-mail para ver o seu e-mail e Download Now tá? aí ele vai ir para a sua lá embaixo tem Revelar sua chave mano aqui ó Revelar Your Steam Key aqui tá a nossa chavezinha vamos copiar e vamos adicionar um jogo novo avançar aceito vamos colar aqui né copiar vamos na Steam ativar um produto e está aqui o nosso game mano nosso game tá na biblioteca ele é mais ou menos 4 gigas Age of Wonders eu vou avançar aceitar e vou cancelar porque eu não quero instalar ele agora então Age of Wonders já está na minha biblioteca Age of Wonders mano aí tá aqui tá ele na minha biblioteca mano possui conquistas para alcançar nossa é muita conquista que tem então galera esse aí foi o videozinho de hoje se vocês gostam desse conteúdo aí comenta aí pra mim continuar trazendo esses esses quando tem jogos grátis aí pra vocês então eu vou ficando por aqui até a próxima aí com mais um vídeo aqui no canal é isso aí valeu ooooh ooooh é isso aí ooooh